Bayern de Munique, é verdade, uma equipa que vocês já andam a pedir também há muito tempo E cá está, vocês é que decidem com que equipa é que eu vou Nós estamos na 4ª divisão, é verdade Vamos então procurar adversário, espero que vocês gostem Embora deixe o likezinho, não custa nada e ajuda muito Vamos lá ver como é que isto hoje corre Eu espero que corra bem, espero que consiga os 3 pontos Para nós conseguirmos ir para a 3ª divisão Vamos lá então procurar adversário Encontramos adversário, vai ser o Real Madrid É verdade, vai ser um grande jogo O Real Madrid, ele e o Cristiano Ronaldo, o nosso menino Vamos lá ver como é que a nossa equipa alemã se vai portar Estão aqui, para mim, duas das melhores equipas do mundo E vamos lá ver como é que isto vai correr Ora bem, rola a bola agora Ui, ele é o Ricardo, ele é português Se ele for subscritor, um abraço para ele, boa sorte Vamos lá ver como é que isto vai correr Isso, anda, Ribery, mete Isso, vem, vira o flanco rápido Isso, grande, passe para Robben Siga Vamos lá marcar a bola, bora lá Ah caramba, não deu Isso, joga Lem, o remate Vai ao lado Ah caramba, não Ui, 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 olha o Bale Olha o Bale, vai aos lados Olha o Bale, olha o Bale aqui Não deixa Olha, passou Ui, falhou a bola Tira Que sorte Não O Bale, outra vez Passou bem O que é que faz O que é que faz Passou Ronaldo Não deixa, Ronaldo Sofremos É bem, é bem jogado É bem jogado É bem jogado, amigo Caramba, já estamos a perder, pessoal Ai, caraças, meu Eu pensava que ele ia rematar aqui E ele passou para o Ronaldo Xabi Alonso Mete o 3 para Robben Calma Isso, bem jogado, Robben Vamos lá, Robben O que é que faz Não tenho aqui ninguém para passar a bola, meu Abre um espaço Calma, vai para trás Filipe Lema outra vez O remate Para as mãos de casilhas Mais uma vez Robben é a estrela da equipa, meu Para mim, Robben é um grande, grande jogador, pessoal Vamos lá Isso, faz a finta Calma Fazer outra Isso Calma Para trás Bora Sai o remate Para a defesa, meu Vai lá, bora Entrar Godzé Ribéry Outra, outra, outra Bem jogado Excelente renovação Pode cruzar Cruzou Calma, calma, calma Da sobra Filipe Lema outra vez Oh, não, meu Assim não Calma, bem Xabi Alonso Sai o remate Por cima Vamos lá Ele tem ido poucas vezes à nossa baliza Aí vem ele Está quase em cima dos 45 minutos Cuidado Caraca Serena de Neuer Bem, meio cortada E bem, pessoal Final da primeira parte Está 1 a 0 Ele está a ganhar É verdade Está a ser um bom jogo 4 remates contra 2 Isso Ah, caramba Tens de subir Ribéry Tens de subir Bem, bem, bem Ribéry Muito bem Calma Vamos lá, tem jeito Ah, por cima Pá, bola não quer A bola não vai à baliza Lewandowski Isso, estamos a dominar o jogo É isso mesmo Ribéry Siga lá Bora lá É agora Bem jogado Tumba Ai Chuta E o gol Robben Muito bem Robben Aí está Para mim Robben junto Está a ser Robben É minha equipe O nosso equipe Robben está a jogar bem Ribéry Também Não estamos a dominar o encontro Pessoal Eu já puse Os homens mais avançados Pode ser que nós consigamos Dar a revir a volta A este resultado Agora é de Bale Aí vem ele O que é que faz? Calma Pode chutar Bom corte Tira Isso mesmo Sem prego Anda Rápido Mete Bem jogado Robben Mete Mete Bora Pode sair Como é possível Casillas defende Calma Lewandowski Mete bem para Robben Chuta Puff Defendeu outra vez A bola não quer mesmo entrar Pessoal A bola não quer mesmo entrar Aí vem ele Benzema Vai sozinho Benzema O que é que faz? Oi não Não É bem amigo É bem Caraças É bem Mas é bem Foi bem jogado Foi bem jogado Foi bem jogado Quem não marca Quem não marca sofre Quem não marca sofre Ele é o Ricard Exatamente Pá Ser Sendo subscritor ou não É bem jogado É bem jogado É bem jogado Ao final do jogo ele ganhou 2 a 1, como eu já disse, sendo subscritor ou não. Quem não marca sofre, ele jogou bem, teve mérito e pronto. Sofremos aqui uma derrota, acho que provavelmente vamos permanecer na 4ª divisão depois disto, mas pronto. Pessoal, não se esqueçam de deixar o likezinho, não custa nada, ajuda muito a sério. Fiquem bem, joguem muito e tchau brevemente de modo carreira com boa vista.